Já estou aqui do lado do telão porque eu quero voltar a conversar com o repórter Felipe Machado, que nos prometeu uma atração internacional. Quem está com você aí em Gramado, Felipe Machado? Pois é, Pison, amigos do Cidade Alerta, aqui direto de Gramado, em frente à Casa Record. E eu dizia na nossa primeira participação que teríamos aqui, e nós já temos imagens na tela, do cover do Michael Jackson. Desde 2009, não está mais entre nós, artista internacional, mas é claro que deixou marcas, deixou muitos fãs internacionalmente, pelo mundo todo, e não é diferente no Brasil. Este Porto Alegrense, as imagens mostram na tela, o Nelson Lang, que há cinco anos iniciou essa caminhada de interpretar Michael Jackson, que está aqui em Gramado junto conosco. Eu vou pedir para ele chegar aqui primeiro, vamos conversar, aqui para todo o estado, chega mais aqui. Ô Nelson, como é que veio essa ideia de fazer esse trabalho de cover do Michael Jackson, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Cara, foi um negócio inusitado, porque a gente não tem um histórico da minha família de gostar de músicas internacionais e tal, então digamos que foi um amor à primeira vista. Quando ele faleceu, eu era pequeno ainda, a partir dali fui conhecendo a história dele e tudo mais, e eu comecei a fazer uns passos em casa, muito para mim, assim. E a partir do tempo foi evoluindo, evoluindo até que eu fiz uma primeira apresentação, o pessoal adorou, e daí de lá para cá eu levei isso como um trabalho, como algo que eu amo de verdade. Olha que bacana. E é claro que essa vestimenta aqui, ela tem toda uma produção. Como é que foi para conseguir a vestimenta, para iniciar essa trajetória aí? Caraca, no início foi muito difícil, porque é uma coisa de Jackson, né? Assim, de roupas, no caso. Então eu encomendava de fora, mandava alguma costureira fazer, enfim. E esse aqui, por exemplo, ele foi feito por um cover também, que é um cover há muito tempo, que ele também faz figurinos. Mas é sempre muito complicado, é difícil de conseguir, é caro, enfim. Mas a gente dá um jeito e consegue fazer da melhor maneira possível. Que maravilha. Então, amigos do Rio Grande do Sul, em frente à Casa da Record, com vocês, DJ. Solta o som, DJ. Vamos soltar o som aqui. Aí, ó. Tá aí. E a garotada curtindo, ao vivo. É uma grande atração lá em Gramado. Olha a garotada curtindo, gravando, gravando story. Conhecendo este artista gaúcho que faz o cover do Michael Jackson. E aqui no estúdio, Felipe Machado, o Marquinho, que tá aí atrás da câmera, tá tentando, ensaiando alguns passos do Moonwalking. Mais ou menos, aquele movimento incrível que o cover do Michael Jackson, que, claro, o Michael Jackson, que, do auge do seu estrelato, fazia muito sucesso com as suas danças, com as suas músicas, desde criança, com o Jackson 5. E aí, reuniu todo um público especial lá na Praça de Gramado, onde está localizada a Casa da Record, neste final de ano. Será que alguém sabe dançar aqui, Pizão? Por favor, Felipe. Vamos falar público aqui ou não? Alguém quer dançar com o Michael aqui, pessoal? Alguém se anima? Vamos lá, vamos chegar aqui, pessoal. Pessoal, tá com vergonha, Pizão. Tá com vergonha. É, eu vou ter que... vai sobrar pra mim aqui no estúdio dançar, Felipe Machado. Vai sobrar pra mim fazer o passinho do Michael Jackson. Não, é sacanagem, sacanagem. Não vou me aventurar. Tá todo mundo botando pressão aqui. Tá o Felipe Bueno, tá o Marquinho, o Mano. Todo mundo. Vai lá, Felipe Machado, com ele, por favor. Nelson, queria te agradecer a gentileza aqui. Ainda tá valendo. Alguém quer dançar aqui com ele? Tem alguém? Hã? Ó, tem até torcida aqui, hein? Olha! Hã? É. Bem, prazer te conhecer. Nelson, quem quiser saber mais do teu trabalho, como é que faz. Ó, tem uma candidata aqui? Vai, vamos lá. Tem uma candidata, Pizão. Tem uma candidata aqui, hein? Vamos lá, DJ. Solta o som. Vamos lá, é agora, hein? Olha ali, ao vivo no Cidade Alerta. Garotada curtindo o final de ano em Gramado com o Michael Jackson. O cover. Felipe Machado transmita o meu abraço ao Nelson, a garotada toda que se mobilizou e que tá curtindo a Record lá em Gramado, na Serra Gaúcha. E aí, deixa eu ver. E aí, deixa eu ver.